Não se vá Eu já não posso suportar A minha vida de amar com a paz Não se vá Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor Eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Aqui pra frente Tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida Vamos começar Eu já não posso suportar Essa minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor Eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando Nos separando Não me abandone por favor Pois sem você Não me abandone por favor Não me abandone por favor